Eu sou Carolina, meu filho mais velho é autista e o Léo agora tem 16 anos. É muito importante que ele esteja na escola para nos educar. Eu mais quis que tanto houvessem pessoas que vissem ele e na medida em que vissem ele pensassem sobre elas mesmas e ao mesmo tempo ele entender que o mundo é como nós. A nossa vida escolar inteira foi de muita castração. Corrige porque ele não senta, corrige porque ele não participa, corrige porque ele não fala, corrige porque ele não entregou o trabalho. Ele não vai mudar, ele é o Léo, ele continua essa pessoa. Eu acho que a melhor perspectiva da inclusão é a educação que o autista dá para a sociedade normativa. Nós aprendemos extremamente com ele e ele conseguiu tentar entender mediamente como a gente se comporta, como as coisas acontecem. Não que eu queira que ele se conduza na vida para nos alcançar, mas eu quero que ele saiba que nós, entre nós, fazemos isso o tempo todo.